Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Mariana Godói Entrevista. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite a você de casa. Estou muito feliz que a nossa convidada desta noite é uma pessoa muito especial, muito querida e que já veio aqui ao programa, né? Quando ela veio, eu não vim. Então, eu não estava aqui. Então, vai ser a minha primeira entrevista com ela. A ginasta Laís Souza vem conversar com a gente, cinco anos depois do acidente que deixou a Laís tetraplégica. Ela já postou uns vídeos no Instagram, ela aparece em pé e eu chorei a hora que vi. Vamos falar um pouco da evolução, de como é que ela tem feito o tratamento, as novidades que têm surgido. Vamos saber como é que está a Laís. Vamos lá? E ela está morando agora lá no Espírito Santo, né? De frente para a praia. Tem romance no ar. Vamos saber direto da Laís. Vamos lá, vamos lá. Laís! Super obrigada por voltar aqui. Estou muito feliz de te receber de novo. e chorei de emoção quando eu te vi em pé. Daquele jeito, como chama? Estabilizador, né? É um tutor longo, né? Uma órtese que faz o molde do corpo com gesso e aí faz esse tal desse estabilizador. Você consegue usar ele sempre? Você consegue ficar nessa posição? Consegue ficar em pé todos os dias ou com mais frequência? Sim, consigo. Conta, como foi a primeira vez? Cara, já faz muito tempo, né? É, um ano e meio, mais ou menos? Por aí. É. Ah, acho que um ano e meio, mais ou menos. E está me dando uma liberdade para treinar, entendeu? Facilita muito para movimentar. O leque de exercícios também aumentou por conta, né? O que você consegue fazer? O que você pode fazer a mais por causa desse estabilizador? Cara, o treino com eletroestimulação facilita muito estar em pé. O treino com eletroestimulação é assim. Você faz um movimento como se você fosse usar um músculo para um determinado movimento e na hora que você faz ou está naquela posição, você leva um choquinho. E isso ajuda muito o músculo a... É como se fosse um exercício, né? Vale como se fosse um exercício. Isso é muito usado na recuperação de atletas, em pós-cirurgia. Tem que vestir uma roupa especial, tem que usar uns eletrodos conectados, né? Não. Não tem uma roupa especial, mas eu colo os eletrodos e ele libera essa carga, esse eletro. O que é que você vem sentindo? A evolução, eu sei que ela é muito lenta. E às vezes até parece que você para de evoluir, mas não é. É que ela é muito lenta mesmo. O que é que você vem sentindo de melhora nos últimos meses para cá? Olha, é realmente muito lenta, mas conforme vai passando os treinamentos e os anos, né? Ao longo do ano, eu consigo perceber que tal exercício, o músculo está mais forte. Então, eu coloquei na coxa um outro dia, aí consegui dobrar ela com o eletro, né? Óbvio, não foi sozinha, mas com o eletro, aí eu consigo perceber que está um pouquinho mais forte para o treino. E a minha pressão arterial também fica melhor, porque a minha pressão fica muito baixa pelos músculos não bombearem o sangue. E está melhorando nessa parte que é muito importante, assim, para o meu dia a dia. Eu me lembro da última vez que você veio, você estava comemorando que você tinha conseguido mexer o ombro. É, mexer mais os ombros. Ah, já estou dançando. Agora, para mim, você já está safando aí nessa cadeira, que faz muito tempo que a gente conversou da outra vez. E isso é muito gostoso de ver. Eu conheço também um pouquinho sobre a vida e os obstáculos da Mara Gabrilli, não sei se você conhece. Conheço. E ela também faz esse tipo de tratamento. E outro dia ela colocou no... Ela fez um post na rede social mostrando que é muito importante você manter alguns hábitos e tentar forçar, manter. E ela estava segurando um copo. Então, é uma pequena vitória, né? De segurar um copo, de ficar em pé. Tem a foto aqui da Laís com a Mara, né? Ah, que legal. Sim. Vocês se conheceram. Eu fiz uma visita para ela. Como é que foi? Como é que foi essa conversa? Olha, a Mara, desde que eu sofri o acidente, ela entrou na minha vida. Aí ela veio com aquele amor, aquele carinho todo para mim. Ela falou, o que você precisar de tirar dúvida? Eu estou aqui e me deu o livro dela. Então, depois que eu li um pouco, eu acabei me apaixonando mais por ela. Ela é uma fofura, muito inteligente. Ela me tranquilizou muito também, depois da lesão. Ela já tem muitos anos de cadeira, sabe? Mil vezes mais do que eu. E, hoje em dia, ela conquistou um movimento do braço. Acho que é o bíceps. Talvez um pouco de antebraço também. Que ela treinou, tá? Ela fez muito para conseguir um pequeno movimento depois de muitos anos. E ela fala isso, que se você fizer esse treinamento um pouco mais lúdico, fingir realmente o que está fazendo, ou tentar, por mais que no primeiro dia não venha acontecer nada, depois, com o tempo de tanto tentar... No caso dela, chegou. Eu me lembro, depois que a gente fez a primeira entrevista com a Laís Souza, várias pessoas entraram em contato. Eu até repassei alguns contatos para você, porque tinha muita gente também interessada em te oferecer algum tipo de opção com neurolinguística ou reprogramação cerebral. Você chegou a fazer alguma coisa assim? Cara, eu tentei algumas opções. Não consegui me adaptar com a maioria delas. O que me ajuda muito hoje mesmo é essa coisa, o treinamento, eletroestimulação, um treinamento mais lúdico. Eu olhar e imaginar mesmo o que estou fazendo. Então, sei lá, se é uma cadeira motorizada, de colocar a mão e tentar dirigir. Por mais que eu só consiga virar só para a direita ou só para a esquerda, mas é muito bom visualizar. A ideia é que você vá ganhando cada vez mais autonomia no seu dia a dia. É.